Você sonhou com brincos? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com brincos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Black Spot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, eu sonhei perdendo um brinco. Bom, é bom que você veja se anteriormente você tinha dois brincos no sonho. Se você tinha dois brincos anteriormente à perda e agora você ficou só com um brinco, então representa que algo reduziu-se a 50% na sua vida. Algo que representava destaque para você, algo que privilegiava você, algo que fazia de você bem observada, bem vista. Então, cabe a você discernir de que se trata. Pode estar se tratando de um corte de 50% em alguma vertente financeira. Pode estar representando algum desequilíbrio dentro da família, onde a pessoa se torna menos empoderada ali. Pode representar uma perda de poder dentro da família, onde ela tem ali uma queda por alguma ação inconsequente. Isso pode acontecer também quando a pessoa tem um contratempo. O contratempo sobrevém a todos, a qualquer pessoa. E a perda de um brinco por uma outra via também pode falar que algum contratempo pode estar chegando e trazer algum tipo de desconforto na imagem da pessoa que sonha nesse sentido. Pior ainda é se a pessoa no sonho tinha um só brinco e perdeu o único brinco. Daí a pessoa está perdendo 100%. Fica tudo muito mais difícil. Mas se ela tinha dois brincos e ficou só com um porque perdeu o outro, então é preciso trabalhar, é preciso recuperar algum tipo de desfalque que está acontecendo aí no seu astral, na sua vida. Porque os brincos servem como agraciamento para a imagem da pessoa. Quem está com brinco em sonho está bem visualizado, está bem denotado, está privilegiado sob algum aspecto. Por mais superficial que seja o aspecto, mais representa prestígio, boa aparência, bom vigor e também autoestima, o que é muito importante. Esse sonho vai acender uma alerta mais grave se ele estiver representando ali depressão, por exemplo. Porque a vibração da pessoa cai muito, a pessoa não consegue manter a autoestima e ela pode ser acometida ali de lapsos negativos, comprometendo o psicológico, fazendo com que ela tenha resultados ruins no trabalho, na família, na relação conjugal. Então o que é importante fazer ou acordar de um sonho como esse? Manter-se na gratidão, na alegria, ser muito grato com tudo e com todos, todo o tempo, porque a gratidão é um superpoder que eleva a vibração do humano. Ame indistintamente, ame a todos. Jesus Cristo, quando esteve aqui, foi disso que ele falou tão somente. Para você elevar a vibração do planeta, para você elevar a própria vibração, para você se iluminar ou para que o planeta Terra venha a se iluminar, é necessário amor incondicional. Isso representa amar a todos indistintamente, inclusive aquelas pessoas que porventura possam ser nossas inimigas. Então ame o tempo todo, faça o bem a quem tem merecimento e se estiver em seu poder, fazer o bem. E a gratidão, como eu já falei, é um superpoder que vem em seu favor. Então cuide para não deixar a sua vibração cair daqui para cá, porque aqui embaixo ressonam as frequências negativas, desemprego, feitiço, praga, doença, tudo que é coisa negativa. E quando o ser humano deixa o astral dele cair muito, o astral dele entra em fase com as frequências negativas. Daí tudo pode se tornar negativado na vida da pessoa, porque diversos problemas podem acometer a pessoa. Então o meu conselho é manter a autoestima aqui em cima. Qualquer que seja o problema que você esteja passando nesse momento, o importante é manter a vibração alta. A autoestima. Porque daí você está com o seu astral protegido. E ondas negativas não vão trazer consequências aí piores ainda para você. Só vai melhorar. E se você não manter a sua vibração alta, então pode ser que você acaba sendo engolida por um magnetismo negativo. Sonhar com perda nunca é bom. Eu até tenho uma playlist de sonhos com perda. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no blogspot, onde eu tenho playlists que falam nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder ao seu comentário. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Mesmo assim, quando você comenta no meu canal, quando você vem no meu canal em busca de informações, você vem para uma frequência do bem, do bom e do belo que o Todo-Poderoso espera para a sua criação. O seu astral é impactado positivamente. Porque o seu pavilhão mental vai sendo clareado mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente. E não o Todo-Poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã e divina, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que precisa vencer aí pelo caminho e obter sucesso aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.